Com a alta nos preços dos alimentos neste ano, a ceia de Natal e Ano Novo podem sair mais caras para os brasileiros. Porém, aqueles que realizarem planejamento, pesquisa e substituições podem economizar e conseguir fazer uma boa ceia para a família. Além de comprar só o necessário mesmo, pesquisar de um lugar para o... define o que vai ser servido naquele dia ou naqueles dias, às vezes é mais de um dia, tem sempre uma sobrazinha do almoço e tal, da ceia de Natal, pesquisa os preços e tenha muito cuidado para evitar os produtos importados, porque eles são cotados em dólar. Para o economista, o interessante é optar por produtos de marcas menos famosas para baratear a compra. Em vez dessas frutas mais exóticas, esses vinhos importados, espumantes, prosecos e tudo, substituir aí por frutas, produtos com preço mais acessível e tudo, e ser feliz do mesmo jeito. Uma outra forma de economizar é a substituição de um produto típico da ceia de final de ano por algum outro produto mais em conta, ou que seja menos consumido neste período. Nesse momento, a gente precisa ter muita criatividade para substituir os produtos por coisas que já estão disponíveis na época. Isso torna mais barato o custo da ceia no final do ano. Ao invés de comprar chester ou peru, segundo a nutricionista, o melhor é optar pelo frango. O chester e o peru realmente têm um preço elevado. É uma tradição da ceia de Natal, não tem jeito. A família se reúne em volta de um assado. E algumas formas de você substituir, por exemplo, é o frango assado, que já é tradição no hábito alimentado brasileiro. Já o famoso bacalhau pode ser substituído por peixe fresco. O bacalhau realmente tem um preço mais elevado. E nesse momento, a gente pode substituir por peixes mais baratos, como, por exemplo, a tilápia, o cação. E o ideal é procurar sempre peixarias perto de regiões litorâneas mais praianas, onde tem pesca familiar. Nesse lugar, geralmente, o preço dos peixes são mais baratos. E nem mesmo o tradicional panetone escapa na hora de economizar. Com a alta no preço, uma das dicas da nutricionista é fazer um bolo caseiro com frutas cristalizadas. O panetone também é muito comum no final de ano e pode ser substituído, sim, por exemplo, com bolos com frutas cristalizadas, um bolo de aveia com banana e maçã, porque também deixa mais saudável, é um cereal mais integral e também traz a questão do doce, do bolo na ceia de Natal. Para a nutricionista, as bebidas alcoólicas pesam muito no bolso e na saúde. Por isso, a dica é substituir por suco de frutas. Sempre evitar, tanto em pratos, por exemplo, famílias que têm tradição de fazer molhos, risoto, utilizando bebidas alcoólicas, o ideal é você evitar esse tipo de preparação, até porque diminui o custo, né? Porque vinhos, esse tipo de coisa, já são mais caros e também evita a questão calórica. Eu indicaria os sucos de frutas da época do ano, como melancia, maracujá, limão, laranja, são frutas que são dessa época e a gente pode priorizar. Já as frutas utilizadas para decorar as mesas, a sugestão é optar pelas da safra, como o melão. Deveria se priorizar ainda pelas frutas da época, né? No caso, o melão, a melancia. Você pode fazer aqueles cortes diferentes, utilizar para enfeitar a mesa e utilizar também para fazer doces, para fazer nas preparações. E para a sobremesa, que não pode faltar, a opção é preparar uma deliciosa salada de frutas. Todo mundo gosta, é refrescante, é extremamente cheio de nutrientes e você ainda pode deixar um pouco mais acessível. Outras também, você pode fazer um mousse de maracujá, um mousse de limão, que já deixa um pouco mais doce, tem um pouco mais cara de sobremesa mesmo e continua sendo um pouco mais saudável que outras sobremesas muito calóricas, por exemplo. Obrigado. Obrigado.